. . . . . Sim, vai pegando as melhores partes, né? É bom que a gente fica até, tipo, mano, descontraído, nem esquece que tá gravando, né, mano? Essa é a ideia. Vou recriar esse beat aí, deixa ele tocar aí. Não, não, mano. Eu tava ali fazendo uma aulinha, voltei, mano. Com incidência, no mesmo dia que ele marcou aqui, uma cara aqui. Tá com o Ale? Não, mano. Eu tô com o mano que fez isso aí pra mim, que criou essas harmonias. O Everton, o nome dele. É bom que ele já... Já sabe o que você quer, né, também. Já sabe. Ele falou, mano, não vou ficar te explicando muita coisa, porque, assim, cê tá... Cê precisa do básico aqui pra você, pelo menos, começar já a tocar, entender a parte teórica. Só que, mano, minha cabeça bugou lá hoje. É, já começou a muita avança. Ah, mano, ele tá passando o básico, só que eu criei uma noção teórica do que que eu achava que... De como funcionava o bagulinho e que é diferente. É diferente. Tipo, a mesma nota, a mesma nota, ela pode tá mais aguda, mas várias, tem... Sim. É infinita, né, mano, o jeito que vai. Aí que isso que muda é as oitavas. As oitavas. Sim. Aí junta três, vira... Puta, mano. Mas é... Música é um bagulho que cê nunca vai aprender. Eu... Até hoje tem coisa que eu não sei, mano. É muito complexo o músico. É muito complexo. Muito complexo. É porque ele me deu um exemplo foda, que ele falou, mano, é igual os números. Vai de zero a nove. Mas com esse zero e nove, você faz quantas combinações? Música é matemática, isso aí. E é tipo isso. Aí ele falou do... O Pitágoras, enfim. E tipo, nota maior, mano. Eu achava que é porque tinha alguma coisa que era mais alta. Não tem nada a ver com maior. Ela só soa mais alegre. Sim, sim. Música é o mesmo da cara. Caralho, minha cabeça bugou lá hoje. Falei, mano. E até fez... Nós não sabemos disso. Dez anos viveram de música. Ah, mas é normal. Feio não, né, irmão. É que... É normal. Normal. Vou botar uma... Aquecidinha na voz aqui, mano. Vai lá. Eu vou... Deixa eu ver se o lugar ficou claro aqui, ó. Aqueci. Essas ideias aí de... Cantando muito aí sem cuidar, pai. Ah, não tem certeza. Tem roupa aí. Aí fui ver, fui fazer um exame, mano. Quase que eu fui nessa, tipo... Na voz. Deu uma calejada na corda vocal, mano. Quem tá assim é o... Acho que é o Leonardo Gonçalves, eu acho. Deu um calo no... Sério? Nossa. A minha deu, mas tá saindo com o exercício, mano. A dele acho que deu nas duas, porque... Uma népica. A minha foi nas duas, pai. Corta isso aí, moleque. Apesar que... Não, vou cortar. Porque os caras vêm que tem que cuidar, mano. Tá, hein? Não, cara, todo mundo traz o Gabi. Todo mundo usa, senão... É, mãe, homem. Não, tô fazendo acompanhamento. Fiz sem voz, pai. É. Eu tenho esse beat sem voz também. Só ele. Ok. Já vou, já vou... Criar do jeito que o AKT... Fora, mano. Mano, isso aí é só pra gente criar na hora lá. E aí você fica à vontade. É legal que você já vai colocar até um pouco dessa musicalidade, né? Não esquece aí, velho. Ah! Satisfação total. Não gelou de corpo, tá pisando fogo, flotando ao pouco tempo. Olha o pro céu e agradeço. Já na vida o ano tá sem placa. Tá revisada. Tirei do plástico de cedo. Que hoje a princesinha fala prata. Virou mandrata. Ela tem uma segunda parte ainda. Mas essa aqui é muita coisa, a gente... Tá. A gente nem coloca, mas... Não sei... Vai ter rico. É... Vamo entrar na caminha, e depois ele sentir bem. Vamo entrar... Nas notas que eu vou te contar o que aconteceu A música é uma bagulha Tava falando sobre o Everton hoje A gente tem que utilizar O funk é um pouco carente Dessas harmonias Dá pra usar Tava vendo, você tava fazendo ouvir Aquele set do Charles do Bronx Aquele beatzinho, aquela harmonia Você viu o clima que já deu ali É minha né Foda, ficou Não vou pôr muita coisa não Senão vai roubar a brilha Não, mas ficou foda Já dá um sentimento na parada Eu coloquei pouca coisa Não rouba a brilha Não, mas ficou foda Um, mas ficou foda Ainda não vou pôr aí o 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 duplo escapamento parcevo e vente meu robô tá enchendo o tanque desse tanque eu aqueço o motor sentido abaixa levando a caixa pra gata que me esperou vou de torpedo cortando o vento a 100% sem perder tempo tempo é dinheiro e eu tô correndo eu tô vivendo é pra ser mais que vencedor e na beira da praia ela vem desfilando na areia ia ia Caio mais eu que não posso cair no conto da sereia ia ia canal a minha jangada tá longe mais tá 선생ada no apow Helo Som Pirata caçando tesouro sereia sem tempo pra falar de amor e na beira da praia ela vem desfilando na areia ia ia maae 고�a musical assorse ia clay a minha jangada tá longe mais tá marrada no apow Ep Sou picando a caça no tesouro, sereia sem tempo pra falar de amor É... Navego no Waze sem fazer login Só pra ela não colar meu endereço Ela diz que eu me questiono no neguim Um amor maior que o de mãe desconheço Ou melhor Ô Rodolfo, lá tem lasagna e ó... Aí você vê o que você quer, entendeu? Tem panqueca que é horrível Arroz e frangas, arroz e frangas Tem filé de frangas, tem filé de milagreira Aí você pode trocar as fritas pelo purê Vou ligar lá, eles falam aqui Tá, aí você manda, pede o cardápio Cardápio? É o folhetinho, né? É aqui perto? Não, é lá embaixo Pereira, P maiôscola D, J maiôscola Calma aí, vou autorizar aí, ó Vê se foi Cara, né? Aí sim Foi? Fone, né pai? O Android travava A chapagata que me esperou Vou de torpedo Cortando o vento A cem por cento Mais fácil nós buscar lá, vou pedir pra entregar Pedir pra entregar O que foi hoje? Tô compartilhando com você aí já Vê se foi Que isso Foi? Um monstro Já foi, obrigado É pra ver aí, velho Me acompanha mais Me acompanha mais Me dá as coisas aí, viado É idoso, já achei guilher esse E Por mais E na beira da praia ela vem desfilando na areia Ai 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 Beira da praia ela vem desfilando na areia Ai 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 Mas eu que não posso cair no conto Põe inteira só pra você ouvir pra ele Mais um dia bonito nasceu de juju na cara eu vou De duplo escapamento pra servo que vende meu robô Tá enchendo o tanque desse tanque eu aqueço o motor Sentir da baixada levando a caixa pra gata que me esperou Vou de torpedo Foda Valeu, brilho É um dia bom pra falar de amor É um dia bonito nasceu de juju na cara eu vou De duplo escapamento parcebo que vende meu robô Ta enchendo o tanque desse tanque eu aqueço o motor Sentir da baixada levando a caixa pra gata que me esperou Vou de torpedo Cortando o vento A 100% Sem perder tempo Tempo é dinheiro Eu tô correndo Eu tô vivendo É pra ser mais que vencedor Tempo pra falar de amor E na beira da praia ela vem desfilar Olha essa parte, né? Isso Marrada no ar proador Sou pirata caçando tesouros de areia Sem tempo pra falar de amor Amor Agora vai É um pedaço Eu achei foda, rapaz Quer fazer uma vinteira? Você viu tranquilo No tesouro sereia Sem tempo pra falar de amor Mas um dia bonito nasceu de juju na cara Eu vou De duplo escapamento Parcebo e TV de meu robô Tá enchendo o tanque Desse tanque eu aqueço o motor Sentido a baixada Levando a caixa pra gata Que me esperou Ou de torpedo Cortando o vento A cem por cento Sem perder tempo Tempo é dinheiro Eu tô correndo Eu tô vivendo É pra ser mais que vencedor Marrada pra ela vem desfilando na via Mas eu que não posso cair no canto da sireia A minha jangada tá longe Mas tá amada no ar proador Sou pirata caçando tesouros de areia Sem tempo pra falar de amor Eu tô mais agressivo Tem o costume de já vim Ah Mas às vezes Não tem mais um pedaço não Não Aí repete o voo de torpedo Ah eu vou deixar assim Vou intercalar os dois